De mais arte, de mais projetos bacanas na comunidade Itainá. Maria Paula, eu tô aqui com a Denise, ela é coordenadora da APRABB. É assim que fala, Denise? Isso mesmo, APABB. Denise, explica pra mim o que é APRABB. Então, APABB é a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade. APABB. APABB. Ah, tá. Quando que surgiu a APABB? Vocês fazem um trabalho super bacana, que começou pequenininho, cresceu e hoje em dia aberta a comunidade. Me explica como é que ele surgiu. Isso mesmo. Então, a APABB surgiu em 1987, em São Paulo, por uma iniciativa de pais, funcionários do Banco do Brasil e pais de pessoas com deficiência. Então, ela surgiu pra uma troca de experiências, pra fortalecimento múltiplo das famílias, né? E o projeto foi crescendo, foi tomando proporções maiores e, a partir de 1994, abriu pra comunidade em geral, não sendo mais restrita ao funcionalismo do Banco do Brasil. Também atingiu outros estados do Brasil, então hoje a APABB continua sendo sediada em São Paulo, mas nós estamos presentes em mais três estados e no Distrito Federal com núcleos regionais. Então, aqui em Santa Catarina, nós somos o núcleo regional Santa Catarina. Olha que bacana, ou seja, essa união, a gente tá com algumas imagens de núcleos da APABB, das atividades que vocês desenvolvem, mas ou seja, essa união de pais que tinham a necessidade de discutir sobre as deficiências dos seus filhos, fez surgir a APABB. E olha que bacana, e hoje é aberto à comunidade. Vocês desenvolvem que tipo de atividade? São várias, né? Então, nós temos quatro projetos, nós trabalhamos com esporte, lazer, atenção às famílias e também capacitação pro mercado profissional. Essas fotos, elas são restritas aqui do nosso núcleo de Santa Catarina. Que legal, que legal. Então, são imagens do Projeto Superação, que a gente chama, que é a inclusão digital. Então, desde 2004, o Projeto Superação funciona aqui em Santa Catarina, ele foi pioneiro em Pernambuco. E nós implantamos aqui em 2004 com o apoio do IFESC, com o Campus São José. Então, ele é um projeto certificado, inclusive, pelo IFESC. Que bacana. Nós temos o curso básico de Word, 50 horas pra pessoas com deficiências. Estamos com 30 vagas abertas agora pra 2014. Ai, meu Deus, já disse o telefone, então. Isso, é o 3281-5329, com as assistentes sociais. 3281-5329. 29, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. E não é voltado só pra adolescente e pra criança? Não, vocês trabalham com inclusão no mercado de trabalho. Então, pessoas com deficiência, qualquer idade, liga pra lá pra participar. Isso mesmo. O Projeto Superação, ele é a idade mínima 11 anos de idade e não precisa ser alfabetizado. Que bacana. Quais são as outras atividades? Esporte, o que vocês oferecem? Nós temos o Projeto de Esporte, que a gente chama de Projeto de Movimento, que acontece na UDESC, no CEFID, em Coqueiros, né? Às segundas, quartas e sextas, das 14h30 às 17h. Então, nós trabalhamos com natação e atletismo, a idade mínima, 8 anos. E temos também o Projeto de Iniciação Esportiva, que vai ser implantado agora nesse ano de 2014, em parceria com a ABB, sendo realizado no Espaço Físico da ABB, às segundas e quartas, das 10h30 às 11h30. Esse específico pra crianças e adolescentes das 6h, de 6h às 17h. A gente tem uma coordenadora aqui só dando serviço, eu gostei de ver, Denise, bacana. E nós temos o nosso Projeto Gastronomia, que é pioneiro de Santa Catarina, né? Então, ele foi implantado aqui em Santa Catarina em 2012, também em parceria com o IFESC, mas com o IFESC Campos Continentes, que é onde se trabalha com gastronomia. Então, esse nós formamos pessoas com deficiência pro mercado de trabalho, na área de alimentos e bebidas. E vocês já tem gente trabalhando, eu acredito que várias pessoas já inseridas no mercado de trabalho, né? Há quanto tempo que já tem curso de gastronomia? Gastronomia, em 2012, nós fizemos duas turmas, atendemos 37 alunos, e no ano passado, nós atendemos 14 alunos. Ah, esse é recente, então? Esse é bem recente, né? A gastronomia ainda é recente. E agora, nós também estamos com vagas abertas pro curso de gastronomia. Meu Deus, bacana! 10 no turno matutino e 10 vagas pro turno vespertino. Então, tem que ligar pra PABB, pra se informar. E o bacana é que vocês trabalham com várias atividades, né? Sim, várias atividades. O deficiente, seja qual deficiência tiver, pode e deve praticar várias atividades. Qual foi o ensinamento e aprendizado que você teve? Quantos anos você trabalha? Eu estou há 11 anos na PABB agora em março. 11 anos com pessoas com deficiência e que têm o direito e que devem sim desenvolver várias atividades, né? Qual aprendizado que tu tirou desses 11 anos, Denise? A gente trabalha muito, o trabalho da PABB é a questão do direito, né? Mas pra vida pessoal, a gente leva muitas aprendizagens, sim. Então, eu acho que eu me tornei uma pessoa bem melhor. Eu aprendi muita coisa com eles, a gente aprende muita coisa com eles. Eu acho que eu não sou tão criteriosa quanto ao conceito de felicidade hoje. A gente aprende que a gente pode ser feliz, sim. Eu acho que os problemas são pequenos, às vezes, que a gente pode sempre resolver. A gente aprende muito no dia a dia com eles, sem dúvida. Meu Deus, imagina, vocês fazem também um trabalho de atendimento à família, né? Isso é super importante, porque de repente a família não sabe como lidar com um filho, com alguém da família, parente, que tenha deficiência e vocês fazem esse apoio, né? Isso. Então, a gente parte sempre da ideia de que a gente não pode atender a pessoa com deficiência isolada da família. A gente trabalha com a família como um todo. Então, nós temos o projeto que é o atendimento básico às famílias, que consiste no atendimento das assistentes sociais, quanto à orientação, encaminhamentos, visitas domiciliares, grupo de apoio às famílias. Nós temos que funcionar sistematicamente de 15 em 15 dias, para que as famílias também façam esse apoio entre elas, que troquem experiências entre si. Claro, é super importante, porque a família que tem que incentivar o deficiente a fazer atividades, né? Não é ficar em casa... A gente teve um caso recente da novela, que acabou de terminar, que a gente viu a menina autista e que a mãe reprimia. Isso é um caso clássico, né, Denise? É, sim. É o que até a gente estava comentando, né? Então, a gente vê que abordou várias formas de atuação dos familiares. Então, a mãe que super protegeu, o pai que de certa forma se omitiu, a irmã que não tinha nenhuma aceitação, né, nenhuma aceitação, negação total, e o irmão que tomou alguma iniciativa para auxiliar na questão de direitos e de tratamentos. Então, isso é o que eu acho que foi importante, que trabalhou essas várias formas de manifestação da família. Olha, um trabalho lindo que vocês fazem, gente. É um trabalho agora aberto, aberto aí, né? Várias vagas nós temos em abertas. Eu queria convidar todos para que fossem conhecer a PABB. A porta de entrada sempre dos projetos da PABB é o serviço social. Então, no telefone 3281-5329, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Então, eu fico convidada que eu desconheço. Eu que agradeço. Obrigada, adorei. Adorei, obrigada. Que imagem bonita, né, para a gente finalizar. Lindo, lindo projeto. Adorei o trabalho. Lindo, Maria. Fica a dica aí, hein, gente. E agora que nós...